Música STJ cedia décimo fórum de integração jurídica, promovido pela Associação dos Registradores e Imobiliários do Estado de São Paulo e pela Confederação de Notários e Registradores. O tema desta edição é a alienação fiduciária de imóveis. Magistrados, economistas e representantes de associações de registradores de imóveis de todo o país debateram aspectos históricos, jurídicos e econômicos da alienação fiduciária. O instrumento passou a ser usado com mais frequência em 2004 e hoje é responsável pelas principais linhas de financiamento da casa própria no Brasil. A alienação fiduciária é um instrumento de suma importância para o desenvolvimento econômico e social do mercado imobiliário porque traz uma garantia segura para o próprio financiamento do mercado e ela é constituída no registro de imóveis e tem a sua execução conduzida pelo oficial do registro de imóveis. Hoje a alienação fiduciária é usada largamente pelos bancos no financiamento comum que requer uma garantia mais sólida e isso contribui para reduzir a taxa de juros que quanto maior a segurança jurídica, quanto maior a percepção do credor que os recursos que ele emprestou serão pagos menor a sua necessidade de pôr um prêmio de risco nas operações que ele faz. A alienação fiduciária é um tipo de garantia a quem empresta dinheiro para compra de propriedades móveis e imóveis. Se o devedor deixa de pagar a dívida, o bem é transferido ao credor. Mas essa prática pode gerar conflitos que chegam aos tribunais. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, afirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem buscado as melhores soluções nas questões sobre o tema. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido a matéria alienação fiduciária com relação às suas turmas e à sua sessão de direito privado. E isso demonstra que o tribunal tem encontrado os melhores caminhos e as melhores saídas jurídicas para um país que dê e ofereça segurança ao jurisdicionado. O encontro teve dois painéis. O primeiro, focado em crédito habitacional e produtivo. E o segundo, em mercado de crédito e seus reflexos econômicos e sociais, com a participação da ministra do STJ, Nancy Andrigui. Nada mais inadequado, impertinente, equivocado, um juiz falar sobre questões que poderão ser submetidas à sua apreciação amanhã, hoje à tarde ou na próxima semana. Por isso, nesta mesa, professor Maiuza, a minha posição é de aluna e de aprendiz. Ouvir, anotei muito e tenho a certeza de que vou considerar e vou tentar me aprofundar nos meus futuros julgamentos.